O sucesso é uma escolha de fato, você escolhe ser bem sucedido, você escolhe ter um corpo bom, você escolhe isso. Aí você vai falar, não, eu não escolho, isso tem genética, isso tem... Não, você escolhe. A partir do momento que você liga a TV e fecha o livro, você escolheu não aderir àquele conhecimento para ter uma diversão. Não estou colocando a TV como algo pior do que o livro. Não, acredito que cada um tem o seu espaço. Diversão é legal, aprioramento do nível intelectivo é bom também. Mas a partir do momento que você fecha um livro, liga uma TV, você escolheu ser um pouco menos amadurecido intelectualmente do que você poderia. Se você... Uma coisa que eu sempre digo para mim mesmo, eu sinto preguiça, como todos vocês sentem em algum momento. Então, em determinados momentos, eu não tenho vontade de ir para a academia, eu chego de noite, eu estou cansado. Mas aí eu falo para mim mesmo. Você treina? Mas aí eu falo para mim mesmo. Não, eu não consigo ir para a academia hoje porque fisicamente está impossível. Então, no caso de uma doença, pode acontecer. Ou, eu estou com preguiça. Eu consigo ir. Eu pergunto isso para mim mesmo. E a resposta, claro, eu não vou mentir para mim mesmo. Eu não vou ser uma pessoa desse nível. Eu falo, não, eu consigo ir. Eu estou cansado, mas eu consigo ir. E se eu não for, eu sou medíocre. E se eu for medíocre, eu vou esperar um resultado médio. Médio. Ou ruim. Então, eu acho que é um pouco disso. Mas você tem que acreditar naquilo, né? Você tem que querer aquilo. Acredito também que o método é muito importante. Vários e várias pessoas que fecham comigo, consultoria, elas sabem treinar. Eu converso com elas, elas têm total noção de treino mesmo. Não vê motivo para me contratar. E eu digo isso para elas. Eu falo, cara, você sabe treinar. O que você está fazendo aqui? Mas eu não acredito no meu próprio método. Se você não acredita no seu próprio método, é difícil. Porque no dia que você estiver cansado, você vai colocar isso em xeque. Você vai falar, será que vale a pena aí hoje? Agora não, eu tenho o método do Rich. Eu confio no método do Rich. Eu confio no método de não sei quem. Então, eu vou. Porque se ele falou, é isso. Então, algumas pessoas... E aí, de certa forma, o meu trabalho também acrescenta na vida dessas pessoas. Porque, de certa forma, eles me contratam para ter resultados. Certo? Alguns precisam de uma orientação com os exercícios. E outros precisam de uma confirmação do que fazer. Então, de alguma forma, o meu trabalho não é jogado no lixo. Exatamente. Então, eu acho que quando você acredita numa coisa, você tem mais chances de ter sucesso. Desde que acredite na coisa certa, né? Então, eu acho que tem mais chances de ter sucesso. E aí, eu acho que você tem mais chances de ter sucesso. E aí, eu acho que tem mais chances de ter sucesso.